19 de junho de 2017 Foi nesse dia, quase 6 anos atrás Que eu gravei o primeiro vídeo de Brawl Stars aqui do canal Nessa época o jogo era completamente diferente Ele rodava na vertical e era tudo muito mais simples Eu lembro inclusive que eu fui uma das primeiras Sessões aqui no Brasil a liberar o Spike E ó, nessa época liberar a Brawl Lendário Era muito mais complicado E eu ainda tirei ele no bolo de graça Ô rapaziada, na moral, tá? Faz muito, muito, muito tempo Que eu não abro a minha conta Inclusive eu tinha perdido ela e eu precisei entrar em contato com o suporte Pra poder recuperar, tá? Olha só, essa aqui é a minha conta Eu tenho 21 Brawlers liberados E ó, nesse tempo que eu fiquei fora Chegou muito Brawler pro jogo, mano Tem 64 Brawlers disponível Na grande maioria deles eu não faço a menor ideia como funciona Tá? É tudo novidade pra mim E é bem provável que a gente vai passar um baita perrengue hoje E mano, ó, inclusive eu não sei porquê Mas eu tenho 2.044 gemas Quanto de grana dá isso? Aí ó, isso aí dá mais de 500 conto, mano Cara, eu nem sei porquê eu tenho tanta gema na conta Eu acho que na última vez que eu gemei Aparentemente eu não gastei tudo E ó, que legal Aparentemente a Supercell aí seguiu a lógica da Epic Games, né? Foi no mesmo caminho e investiu pesado em skin, mano Cara, eu tenho muita skin nova Se vocês quiserem que eu traga mais Brawl Stars Eu posso fazer um vídeo gastando essas minhas gemas Tá? Muito provavelmente eu não vou gastar em skin Porque eu não sei se vale a pena Já que eu não tenho todos os Brawlers liberados ainda Eu acho que o meu foco principal tem que ser liberar tudo Então se você quer mais vídeo Brawl Stars Deixa lá aqui embaixo, tá? E agora pra jogar umas partidas O nosso bom ideal showdown Agora tá aí, pessoal Olha só, vamos tentar fazer bonito Aqui na nossa primeira partida, tá? Como eu falei pra vocês Isso aí é muito, 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 muito tempo que eu não jogo jogo E eu provavelmente devo estar jogando mal pra caramba Eu não lembro como que joga É, na real eu lembro como que joga Mas a habilidade com certeza não tá em dia, tá? Na época que eu jogava Brawl Stars Eu sei que o Spike, ele era muito forte Só que hoje em dia, sinceramente Eu não sei como é que ele tá, mano Muito provavelmente rolou vários Buffs e Nerves aqui no jogo E o Spike com certeza não deve estar igual antes Mano, esse cara aqui tem muita vida É realmente inacreditável Como esse cara aqui tem vida, velho Que isso Pega o Power Up E falei que é um, beleza Vamos tentar com muita calma Miau, rapaz Mano, o cara não morre O cara morreu, beleza Cara, ó, aparentemente O Spike, ele tá funcionando direitinho O que que esse cara aqui faz? Ó, esse cara aqui é um robozão Ele parece muito O Colt Mano, esse cara me lembra o Colt Se ele é parecido com o Colt Muito provavelmente Ele não deve ter muita vida E ele tá indo em direção à tempestade, mano Ó, meu parceiro Eu não tô entendendo pra onde que tu tá indo O que que tu tá fazendo? Ó, o rapazão Ó, ele Tem que fazer o tiro pegar, velho Tem que fazer o tiro pegar Vem comigo, vem comigo, vem comigo Já era, já era, já era Esquece, caramba Cinco de poder Cinco de poder Ah, aí é um problema Aí é um problema Aí é um problema Aí é um problema Vem comigo, caramba É isso É isso Ganhou a primeira partida Foi mole, tá? Foi mole Demo aula Aqui com o Spike Vou falar pra vocês Gostei, mano Mano, não veio pra caramba Eu quero ver com vocês agora Deixa eu pensar Vamos de Shelly Mano, a Shelly é fácil Perder de Shelly é inaceitável No dia que eu perder de Shelly Eu ainda me chamo Flex Power Acho bastante improvável Que eu perca com a Shelly Porque a Shelly é muito forte E é muito fácil jogar com ela Então se eu ainda sei o básico do jogo É só eu ter o mínimo de estratégia possível Que eu acho que eu dou conta De ganhar com a Shelly, tá? Colocar esse plano em ação E a minha Shelly clube Eu quase fiz caca Mas esse cara fez também caca aqui, ó O brother fez caca Calma, calma Eu não vou pra cima dele Porque eu não sei se esse brawler é forte Não sei se esse tapado é forte Mano, na época que eu jogava Tinha esse cara? Acho que não, né? Não lembro dele, mano Ai, mas o cara tem poder ativado, velho Ó, ele tá com Power Up já Ele é mais forte que eu Ele tem três Power Up E tá com a habilidade carregada Então se eu chegar perto dele Existe uma chance grande De dar pau, mano A não ser agora Não, 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 não Não, 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 não Não comeu, beleza, beleza Eu tô falando pra vocês Com a Shelly é só sair clicando Com a Shelly não tem erro É só sair clicando Cara, tem sete brawlers vivos ainda Vamos tentar pegar a galera costa, ó É aqui que a gente vai vir Mano, esse cara tem sete de poder, mano Esse cara tem oito de poder, tá? Oito de poder Eu não tô nem um pouco interessado E me meter com um cara que tem oito de poder Não, 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 não Mano Não, 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 mas aí foi sacanagem, velho Aí foi sacanagem Um é o primo pra cima de mim Junto com um cara de oito de poder Oito de poder é inaceitável, mano O dia que eu perdi a Shelly Eu não me chamo Flex Power Mano, eu não tô nem aí, tá? Eu vou ter que vencer uma partida com a Shelly É que eu falei A Shelly é fácil de usar O problema é que eu dei azar Qual que era a... Ai, mano, esse cara aqui de volta, velho Esse cara aqui não Irmão, vaza Tu vaza, velho Isso aqui é meu, pô Mano, a gente deu muito azar E os tapados decidiram me cercar Os tapados simplesmente decidiram me cercar Aí não rola, né, mano? Aí não rola Beleza, matamos todo mundo, caramba Matamos todo mundo Eu não sei o que isso faz O que isso faz? O cara jogou esse negocinho aqui, ó Não faço ideia, mano Eu só sei que a gente tá com cinco de poder A gente com certeza deve ser um dos caras mais fortes Aqui nesse jogo agora Então a gente vai ficar meio que jogando na surdina, tá? Na manha do gato Ó, essa Shellyzona aqui, ó Essa Shellyzona aqui tá fazendo o quê? A Shellyzona tá fazendo o quê? Tá achando a última bolacha do pacote Ó, querido Ó, vai dar boa Ó, o que eu vou tentar fazer agora? Vamos pegar esse Power Up Eu nem vou usar meu poder na Shelly ainda Beleza Tamo graudão Tamo com sete de poder Isso é coisa pra caramba, tá? Sete de poder pra Shelly Ainda mais com o especial carregado Mano, eu tô praticamente imortal, velho Estou praticamente imortal Eu vou entrar aqui na tempestade rapidinho Só pra pegar o Power Up Maravilha Oito de poder Tamo graúdo, mano Tamo graúdo Não, 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 não Calma, calma, calma Tá, tem um coach abobado no meio do mato Completamente na surdina E o problema, mano Que a vantagem, tipo Eu consigo bater nele, velho Ah, eu consigo bater no coach, né, mano Eu consigo meio que assustar ele Então eu não tenho muita opção Vou ser obrigado a entrar aqui Ó, beleza Beleza, 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 vem comigo É isso, é isso Ó, eu falei pra vocês que jogar de Shelly não tem mistério, mano Jogar de Shelly aqui, ó, é vitória garantida Beleza, a vez passada A gente deu um leve azar Que não se repetiu nesse jogo, então tá ótimo E que a gente ganha aqui, ó, ícone de jogador Não quero, obrigado Mano, eu sei que a Anitta, ela é forte E ó, a Anitta, a gente também tem uma skin pra ela Que essa esquina tá linda, que eu ganhei de graça Tá maravilha, né, vamos tentar usar a Anitta então Eu sei que ela invoca o urso, esse urso é muito bom E a gente vai tentar vencer com ela agora, tá E mano, a propósito, vocês não tem noção O perrengue que foi Pra eu recuperar essa minha conta de Brawl Stars, mano, foi muito, muito, muito difícil O que que acontece, qual que foi o BO, né Infelizmente, eu não tinha cadastrado a minha conta Do Brawl Stars no Supercell ID Pra você que não sabe, o Supercell ID é a ferramenta Da Supercell Pra você cadastrar as suas contas do jogo Eu não tinha feito isso, por quê? Porque na época não existia Daí eu fiquei um tempão sem jogar, e aí eu fui tentar acessar a minha conta E logicamente não deu, porque ela não tava registrada em lugar nenhum Ó, calma, calma, calma Beleza, beleza Vem comigo, vem comigo Tá, o rapaz tá miado, tá, ele vai tentar sair correndo agora Mas ele tá sem vida E a gente tem poder pra caramba aqui, ó Vamos cercar o cara aqui, ó Vamos cercar o cara Vamos cercar o cara Vai, ursão Pega ele, ursão Vai, 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 deu boa, deu boa, deu boa Beleza, maravilha 5 de poder, ótimo Beleza, então, vou toda a minha história Eu tava tentando acessar a minha conta, só que ela não tava registrada em lugar nenhum Então eu não tinha como acessar ela Então o que que eu fiz? Eu criei uma conta nova e abri um ticket no suporte da Supercell falando Olha, essa conta aqui é fake, criei ela agora E eu quero minha conta de volta Porque a minha conta original, eu não tenho mais acesso a ela Então eu passei os dados da minha conta Ai, ai, calma Calma, 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 calma Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo Vitória, caramba, é isso É isso Mais uma vitória? Tá, maravilha Eu criei uma conta nova Entrei no suporte da Supercell e passei pra eles Olha, a minha conta é essa aqui E eu quero ela de volta, né? Porque eu não tenho mais acesso a ela E daí, sabe o que que a Supercell fez? O cara do suporte, ele falou Opa, temos aqui um tapado querendo se passar pelo Flexpower E tá tentando hackear ele E eu fui banido Eles baniram a minha conta E eu perdi acesso ao jogo, mano Eles me baniram por estar tentando roubar a minha própria conta O cara do suporte deve estar acostumado a ver várias pessoas se passando por youtuber Pra tentar roubar a conta dos youtubers Ele achou que eu era mais um desses, tá? E aí ele me baniu, mano E aí foi um baita perrengue gigantesco Eu tive que ir lá no Twitter pedir ajuda pra galera do Supercell E aí eles me ajudaram e resolveram o problema E me desbaniram E me ajudaram, inclusive, a recuperar a minha conta que eu tinha perdido Então, Supercell, muito obrigado Eu amo vocês, tá? Vocês foram muito queridos Mano, eu amo a galera do Supercell, tá? Supercell é incrível Eu tenho um carinho muito grande por toda a galera que trabalha lá Pelo Luiz, pelo José Tive contato agora com o Dani também, né? Que é o Community Manager do Brawl Stars Galera super, super querida Super gente boa Super prestativa E eles fizeram a boa aí a ajudar a gente, tá? Ó, galera, estamos jogando agora de Brock O Brock é um cara forte, mano Ele é um cara brabo Mano, na minha época Eu não tinha isso não, pô Agora tá vendo que o Brock, quando eu atiro com ele Ele faz uma bola E essa bola dá dano Cara, se eu não estou enganado Na minha época não existia isso O que eu sei é que pra jogar de Brock tem que ter habilidade, mano Ó, pra jogar com Brock tem que ter disposição Não, 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 não O cara quase me matou, né? Se eu não tivesse poder ele teria me matado Porque o Brock ele é ruim pra perto Ah, esse cara aqui tá poderosão, ó Tá se achando o quê? Tá se achando a última bolacha do pacote? O problema é que eu não sei o que o poder do cara faz Era isso que o teu poder fazia, velho? Era só isso que o teu poder fazia, irmão? Sinceramente, esperava muito mais do teu poder Achei ele bem fraco, tá? Achei ele bastante me churuca Mano, eu não entendi o que o cara fez Tem cara por aqui, né? Ah, esse cara aqui tá se achando aqui, ó Tá se achando a última bolacha do pacote Calma, calma, calma Usei meu poder completamente equivocado Completamente equivocado Usei errado Sinceramente, isso não me incomoda nem um pouco, tá? Porque... Ah, o cara aqui, ó Ó o cara aqui, ó Ó o cara aqui, ó O cara aqui, o cara aqui, o cara aqui Vamos comigo, pleicão E é mais uma vitória, rapaz Respeita a minha história Respeita a história do bloquinho poderoso do Brawl Stars Mano, que nostalgia que eu tava de jogar esse jogo, mano Brawl Stars é muito bom, velho Cara, de fato, o Brawl Stars é um jogaço, tá? Mano, tem outros personagens aqui que eu não lembro como joga com eles A grande maioria aqui eu não sei o que faz A Rosa não sei o que faz Ó, eu tenho uma ideia, mano Vamos embora jogar agora De... Cadê o cara? De Barley 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 é o cara, mano O Barley é o cara Eu tenho ouro pra subir o nível dele, inclusive Então bora aproveitar pra subir, né? E o nosso Barley, olha que legal Ele tem fantasia do mago do Clash Royale Cadê o Barley que eu não selecionei ele? Barley, o brabo Tá? O melhor O melhor de todos Vamos ver se a gente consegue vencer de Barley O Barley, ele é o bar... O barman, né? Que ele joga as bebidas de longe na galera E dá dano em área Muita calma nessa hora O negócio do Barley é que ele não tem muita vida E ele dá dano em área Nesse caso, a gente tem que pegar a maior quantidade de powerp possível E ficar de longe atirando na galera, tá? Esse é o plano e vamos torcer pra dar certo Cara, essa fantasia que eu tô usando aqui do mago do Clash Royale É muito fofucha Esse aqui é muito fofinho Beleza, vamos dar dano E ó, agora ele também aparentemente quando joga um poder Ele faz essa bolinha em volta Que também dá mais dano em área Opa, opa, estou levendo Estou levendo Estou levendo Estou levendo e tu morreu, né querida? Beleza, tudo sob controle O problema do mano que esse urso vai encher o saco Ô urso Posso pegar o powerup da tua queridíssima dona? Muito obrigado, você é muito querido Você é muito gentil, maravilha Galera, olha só, agora tá ótimo A gente tem 5 powerups E é só eu ficar de longe Que acredito eu que pode dar boa É só eu ficar longeão sem chegar perto da galera, tá? Ó, o que eu vou fazer? Vou ficar meio afastado Tentando incomodar o pessoal de longeão O problema é que eu não sei onde tem gente Opa, opa, isso aqui é bom, cara Calma lá, ó Ó quem tá aqui, o Brock Ó o Brockzinho aqui, ó Louco pra entrar aqui no meio Tá louco pra entrar aqui no meio Ele vai entrar daqui a pouco Ele vai ter que sair Porque a tempestade tá fechando E eu vou ficar de longe atirando em todo mundo Só precisamos tomar muito cuidado Pra não vir um cara aqui, ó, correndo Pra cima da gente pode dar ruim O cara tá ali, ó, o Brock Ai, tá ali, né queridão? Ó, ai, tá aqui o poder errado Tá aqui o poder errado Eu achei O que eu fiz não ia ser subsídio de matar o Brock Ai, calma Calma, Flacão Calma, calma Meado Coach mal Coach mal Coach mal Calma, Coach 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 vem comigo, rapaz É isso É isso Mano, isso foi incrível, velho Isso foi incrível Mano, pra finalizar, tá Só pra tentar fazer bonito Vamos jogar agora Deixa eu pensar aqui, ó Vamos jogar de Piper Cara, a Piper Ela é a sniper do Brawl Stars O cara que é bom de Piper É bom de verdade nesse jogo Tu tem que ser bom de verdade, tá Mano, não dá pra enganar com a Piper Ou tu sabe o que tu tá fazendo Ou tu não sabe ponto final Ó, como a Piper é uma sniper De quanto mais longe pega o tiro Mais dano dá Então se você quer dar dano A gente tem que ficar longe O problema é que No modo showdown Principalmente nesse mapa Pra matar a área de longe É extremamente difícil, mano A mira tem que tá afiada, tá E sinceramente não é muito meu caso Que não tem uma mira assim tão boa Ainda mais que eu fiquei um tempão Sem jogar Brawl Stars Esse cara aqui não entendeu nada, né Esse cara aqui, coitado, mano Não entendeu nada Não entendeu nada O amigo dele, aparentemente Também Não tá entendendo muita coisa Opa, opa, opa Mano, o cara não toma dano? Mano, o que o cara fez, velho? Que máquina é essa? Alguém sabe que máquina é essa? O que a máquina desse cara faz Que eu não entendi O cara ficou parado Do lado da máquina dele E não doeu nada, né, mano? Ó o cara aqui, ó Se achando a última bolacha do bagote Tá achando que eu não vi ele Ó a Shelly A Shelly é abusada Se eu chegar perto da Shelly Ela me mata com hit, mano Ela sem brincadeira Sem sacanagem Me mata com hit Ó, tô te vendo, Shellyzinha Não, relaxa Ó a play 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 Tinha tudo pra ser uma play maravilhosa E o cara tá aqui no mapa Isso me incomoda um pouco, né, mano? Pô, o cara vai me matar O cara O que que eu posso fazer Na sessão dessa, gente? Não tem nada pra fazer O cara usou uma habilidade Chegou perto de mim Rapidinho Ele me matou Mas whatever, né? Eu vejo a pena por aqui Tamo junto Abraços ao play E fui, galera Tchau, tchau E se tu quer mais Brawl Stars Comenta aqui embaixo, pô Eu vejo a pena por aqui, Tchau E se tu quer mais Brawl Stars E se tu quer mais Brawl Stars